E aí galera, aqui quem fala é o Pedro e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal E agora eu vou gravar aqui, construindo uma casa aqui, no outro mundo, que no mundo saiu, eles cuidam do nada De acordo com... de acordo com o dia, depois de um dia muda tudo, tem que botar tudo de novo Então eu vou... então vamos construir aqui outra casa no mundo super plano, que seria o mundo plano E eu vou construir a casa de quarto Uma casa básica mesmo, não vai ser muito grande, né? Porque... não, vai ser grande sim, calma Porque eu preciso fazer o quarto e o banheiro E aí, tem um grande assim, né? Construir aqui, deixa eu ver aqui, tem quantos Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Vamos ver aqui, um, dois, três, quatro Calma Deixa eu contar aqui de novo Um, dois, três, quatro, cinco Um Calma Um, dois, três, quatro, cinco Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse daqui e vou fazer a minha casa Já deixou Vai demorar, gente, esse vídeo vai me construir essa casa, entendeu por quê, né? E meu irmão entrou no jogo E parece que eu mudei o nome do canal e vai ser aquele ali mesmo Mas não tem problema Que ele não vai participar de alguns vídeos, então Alguns, não sei, não sei se ele vai participar, se ele não vai Então vai ser meu nome aqui ali, com participação dele Só vai dar licença ou faz o chão E o que que vamos fazer? A gente vai construir essa casa aqui de quartzo Pra construir o banheiro, a cozinha Vamos tentar fazer esse vídeo até o final Porque eu não sei Não sei se vai dar Já errei aqui já o negócio, viu? É, depois eu troco Mas eu já botei minha skin O meu sempre sai, gente Então Manda muita de Steve Aqui pra mim Mas depois eu troco Não tem problema É que que eu vou fazer? Vou botar aqui a porta Então já pra mim Já tirar Quebra Bota a porta E o que que eu vou fazer? Já vou dividir os lugares, né? Aqui vai ser o quarto Eu vou fazer Vou fazer grande Porque o quarto aqui Aí depois vai ter a cozinha Aí vai ter a cozinha As portas A porta aqui Aqui Então acho que esse vídeo vai bater 20 Ou 25 minutos Por aí Não sei Mas acho que vai bater muito mais do que isso Porque, né? Deixa eu fazer aqui até O final Aqui vai ser a porta da cozinha A cozinha é meio pequenininha, né? Não, calma Já sei Vou botar a porta da cozinha Aqui, ó Aqui Deu Aqui vai ser a porta da cozinha Isso Agora aperta aqui O que é isso? O que é isso? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Então O que eu ia fazer? A gente tá construindo aqui já Ó Construí E aqui vai estar dividido Como você pode ver Aqui já é a cozinha Então O que eu ia fazer? Eu vou pegar aqui E Não vou quebrar o chão aqui Aqui eu vou botar Aqui Aqui O chão Aqui vai ser a parede Dividindo o meu quarto Da cozinha Aqui Ali vai ser a cozinha Pra você queira ser pequena Mas é É grande, né? É grande O que eu ia fazer? Eu ia fazer a sala, né? A sala Vai ser aqui na frente mesmo E agora tem que dividir o banheiro Ah, o banheiro já é gigante Aqui no banheiro Eu vou botar o que? Gigante não Porque não vai ter espaço Pra gente ver Que razão, né? Não, vou botar na frente Assim, ó Tá muito pequeno Deixa eu ver o banheiro Vou botar assim, ó Mais ou menos Aí, assim, ó Assim, assim Vou botar Tinha que dar afastado Pra você que eu tava dando bug Então aqui vai ser Ó, ó, ó Banheiro Banheiro gigante Pronto, aqui vai ser o banheiro E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma Eu vou ver se eu consigo Acho que eu vou fazer aqui Uma banheira É, calma aí Deixa eu fazer aqui A banheira já, ó Ó Ó A banheira aqui Até vou construir Vou até construir um pouquinho Pequeno aqui Pra ser melhor Aqui 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 Sim, ó Sim Sim, sim, sim Pronto, eu quebrei aqui Fiz errado de novo Mas vai ficar assim A banheira Ah, é a banheira Pra tomar banho Aqui Não, calma Se a banheira É porque não vai dar Pra construir as outras coisas É assim Aqui vai ter Vai ser a banheira Deixa eu quebrar aqui Ali já aparece A verde louca Eu acho Não Aqui parece terra É duas camadas É duas camadas de terra Olha pra ver a banheira Aqui Aqui Pronto Tá certo Aí vai sair Sem querer, mãe Ai meu Deus E no modo criativo, lindo Aí aqui Aí que eu vou botar Eu vou botar minha cama aqui A cama do meu irmão ali Eu vou botar aqui Vocês vão ver os detalhes Que eu vou botar ainda Tá construindo o lixão Que eu vou Postar a parede aqui Que não tá construída ainda Mano, do nada O que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Isso aqui Irmão, eu tava assim, né Andando de bus Eu tava sem andar Nem procurar Morri E voltei Com as minhas coisas Claro Porque quando você morre no criativo Você volta com essas coisas Mas se você morre no modo sobrevivência Eu não volto Porque você voltou E eu não voltei Não sei o que aconteceu É, o meu deu bug Acho que não é bug Acho que não é bug Acho que não é bug Olha, tem que botar no modo sobrevivência Pra eu testar de novo Porque ele vai ter um dia Eu vou ser livre Eu só tomei um tapa-murri Um tapa-murri Um tapa-murri Chegou o cabrão Pronto Essas peças já foram feitas Agora saiu a ajudar a costurar a parede Aqui 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 Amentei um pouco Pra ficar melhor Tirei a foto ali Porque eu achei melhor Ficar com o modo Já estão 7,50 E a gente não fez ainda As decorações aqui Porque a gente tá construindo As coisas ainda Mas é moral pra eu botar as coisas ainda É, tem que botar vidro ainda Você vai me ajudar a construir a parede Já estou construindo a parede Mostra ele desse tamanho aí Que tá vendo Agora vai ser mais rápido pra eles construirem Eu não sei O que você tá fazendo? Eu vou deixar assim Porque aqui é banheiro Mas é banheiro aqui Para de botar aí Essa pedra Então, como é que a gente vai descer aqui? Aí também Ah, eu vou botar água aqui Pra eu subir de novo Ah, entendi E não sei Se hoje Eu vou construir essa casa Aí o que eu vou fazer? Deixa eu ver O que você tem Então Não sei se Eu vou conseguir Fazer O vídeo Pai e filho Porque Eu ainda vou ver ainda Se hoje dá pra fazer Se não dá pra fazer E gente Eu vou dar um aviso aqui rápido Que eu só vou gravar Free Fire Daqui a 4 dias Então Free Fire tá Não 4 dias não Daqui a 3 dias Quando vai ter um evento Pra pegar o personagem E aí quando E aí quando eu pegar o personagem Eu gravo o vídeo E tu tá ficando de noite Então vamos pegar a nossa cama Pra já dar nossos pau aqui Cadê a cama? Cadê a cama? Não tá de noite Tarde, tarde, tarde Agora Não tá de noite Deixa eu dormir Ah, agora foi Já dormimos Já demos nossos pau aqui De bolso Sabia que isso já ia acontecer Ah tá Você quer um bicho O que você fez? O que você fez? Tranquilo Então vamos construir aqui Essa parte aqui de teto Eu não vi O que você vai fazer agora? Você vai Falhou aqui, gente O açúcar tá bom O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá cobrando tudo O que você tá fazendo? De quem? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah tá Agora sai daqui do outro Sai Aqui vai ser a cozinha Já tô aqui Na cozinha Deixa eu botar algumas tochas Porque ainda não tem janela Botar aqui Aqui é tocha Uma tocha aqui Tocha aqui Pronto Agora vamos tampar Aqui primeiro Vai tampar no quarto Vai tampar no quarto aí Aí Agora deixa eu botar aqui a tocha Deixa eu botar a tocha aqui Tocha aqui Uma tocha aqui Uma tocha aqui E eu vou fazer Vocês vão ver que eu vou botar isso naquela estante Acho que já Isso já é clássico Eu acho Eu acho isso clássico Agora falta Tampar o banheiro Banheiro não vai ter janela Então vou botar as tochas Tocha aqui Tocha aqui A mesma coisa Ai que susto Desse lado aqui Desse lado aqui Pronto Deixa eu pegar O balde quarto E agora pode Agora vamos tampar aqui O lugar da sala Eu vou botar aqui uma tocha Aqui E lá no final Pra ficar bem clareado Aqui Né Não tá errado Esse aqui quebra É aqui ó Eu acho É tá certo Aí aqui vai ser a sala É um corredor gigante Banheiro Aqui cozinha Ali quarto Tá certo Só falta aqui A parte da sala Que tá meio escura Eu ainda vou cortar O que eu vou fazer Não sei se tem Tem Sorte Pegar isso aqui Tirar o lixo Eu topei o banheiro Agora vou tampar aqui Não O chapão de madeira Fica aqui Não Fica aqui Não Não Ah não Fica assim Aqui sim Aqui Pronto Só que eu preciso Dar a alavanca Preciso da alavanca Pronto O que foi? Eu construí em cima O que você construiu em cima? O teto Esse teto aqui? Sim Deixa eu ver o que você fez Não tô fazendo Tá certo Parece que esse vídeo Vai terminar um pouquinho Rápido agora Deixa que eu Faz a cozinha Deixa que eu faço aqui A cozinha É Deixa eu ver o que fica Vou pegar Ah Tem que fazer o guarda roupa Lá no nosso quarto Também Depois eu faço Eu chego bem que vou fazer o guarda roupa Vai ser marrom mesmo Acho que é aqui Aqui tem a fornalha Aqui tem a fornalha Aqui tem A baú que eu vou pegar pra botar no nosso quarto Eu vou aproveitar Tá meio escuro É Tá meio escuro O que vai ser o brilho do meu jogo Aqui pra baixo Aqui Carovelo Que brilho Aumentado Melhorou Aqui Eu vou fazer Aqui eu vou botar o baú Que vai ser o baú da gente E aqui Vai ficar Onde que vai ficar o guarda roupa? Ih Quebrei aqui Pega aqui o quarto De novo Então pega ele Bota aqui no nosso quarto Bota ele aqui no nosso quarto Já sei Eu vou fazer do meu lado mesmo Aqui Vou pegar Eu vou botar aqui Pronto Botei o quarto Botei o quarto Tô Né Então acho que ele não tá funcionando Mesmo sem ser no shift Parece que ele tem que criar dois guarda roupas E se eu tenho que botar Pega de novo O meu negócio é quebrar Eu tô sozinho Não tá botando Aqui nem o meu E se eu deixa Deixa eu ver o que que eu faço O meu guarda roupa Você vai fazer o seu também Guarda roupa? É, você vai fazer o seu guarda roupa Tô bonito pra mim Mas não tem mais Esses espaços aqui Só se você fazer do lado Da sua cama ali Igual Que eu fiz aqui Pronto Aí meu guarda roupa Para dar uma disfarçada Pronto Aí eu abro aqui Pega minha roupa Vamos fingir Você vai ter que botar só desse lado aqui Esse lado aqui Esse lado aqui não vai dar Só se você quebra a cama É, onde eu vou botar a cama agora? Não sei Vou ter que botar em outro lugar Ou vou ter que fazer o quarto Acho que não vai É, dá pra fazer o quarto sim É só fazer o quarto dele aqui Pegar a metade aqui da sala Fazer o que? O sofazinho aqui Botar a porta ali E botar aqui o seu negócio Espera onde tu fiz o armário Conseguiu? Consegui Aqui, ó Dá pra passar Tá melhor, tá melhor Eu não botei encolado na minha cama Botei aqui Se você botar aqui Não vai dar pra botar a sua porta Eu vou ter como a gente passar Tem como passar? Deixa eu tentar andando Eita Ah, dá pra passar Dá pra passar Tá de boa Tá de boa Vamos ver se tá de noite Mas quando abrir, ó Vai tá fechado Mas é pra passar por lá Não sei Tá de dia Droga Pega a terra Terra Tá quebrou tudo Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu pegar isso aqui O que eu vou fazer agora? Vou botar Não perto da porta Não é perigo, né? Então eu vou botar aqui, ó Três fornalhos Hoje tem café Vou botar aqui estantes Pronto aí Como é que vai ficar? Ó É, eu gostei Só que o que eu vou pegar Vou pegar a creche inteira Que tá aqui, ó Então eu vou pegar ele Tá Não Deixa eu botar aqui Meu Deus, eu tô pegando Errado ainda Aqui Pronto Olha a nossa cozinha Agora sim, tá bom O que eu vou fazer aqui agora? Banheiro tá faltando alguma coisa? Tá, soltando É só pra desfarçar aquilo ali Porque a gente vai pegar a comida aqui Deixa eu ver aqui a alavanca Bota ali Não, tem que botar aqui Não, tem que botar aqui O que? Era pra ter que botar o alçapão aqui em cima Deixa eu botar aqui em cima Não bota Então não vai ter alavanca Tem que botar aqui, ó Sim Aí se eu botar a alavanca ali Não vai funcionar, né? Agora o que a gente vai fazer? O último é a sala Não, eu vou pegar aqui Não, eu vou pegar aqui Não, eu não vou pegar aqui Não, eu não vou pegar aqui O que? O que fez? Qual? Os dois quartos Então, ela Não, o carrinho não O carrinho agora não vai ter não Não sei de novo Sai logo de ser De novo Não sei porquê Tem umas horas que eu saio Tem uma hora que eu não saio Deixa eu Botar assim Deixa eu botar Assim, ó Assim Assim E assim Assim É, porque senão a gente não vai conseguir passar Calma Deixa eu fazer uma coisa Que? Isso aí Sozinho Olha isso daqui, gente Agora sim Deixa eu pegar aqui agora O negócio de quartzo De novo Nós conseguimos ser só de quartzo, né? Tem que botar aqui, ó Aqui Droga Eu quero a melhor trevinho também Tô travando o meu jogo O meu tá tudo orange Pronto O que eu vou fazer aqui agora? E, mamãe, eu tô me jogando Tá de noite? Tá Espera rapidinho Então, eu vou coxer na sala Tá quase acabando Deixa eu daqui E o que que eu vou precisar de flor? Pra que que eu vou precisar de flor? Vocês vão ver o que que eu tô fazendo Cadê o vaso? Aqui Botar uma estante aqui Botar uma estante aqui Botar um vasinho aqui Essa casa agora tá pronta Bota aqui Bota aqui É hora de fazer a mesma Ah, legal, legal, legal Também Só que eu não vou dar pra botar o botão aqui Então fingir que a gente tá assistindo televisão Porque dá pra trocar então Não entendeu? Pronto Já não é um modo sobrevivência Pra gente fazer o pai e o filho Eu vou ser o pai Irmã Sabe o que? Eu tava assim, né? Do ano No meu mundo Do nada Eu vou precisar do baú Sai Procadinho Modo sobrevivência Aí Na hora que eu caí, morri Perdi minhas coisas todas Do nada Na hora que eu cheguei lá Renascido na selva Cheguei lá Tudo sumiu Então o que que eu vou fazer, gente? Eu vou botar esse baú aqui Pra eles brincar Botar esse aqui Botar Dizendo assim assim, por favor Botar o baú aqui Pra que a gente vai botar esse baú? Esse baú aqui vai ficar aqui mesmo O pai e filho Não vai dar pra brincar nesse vídeo Porque Vocês podem ver A gente tem que construir outra coisa Que fora que seria A loja A loja, né? A loja e a escola, né? Então não vai dar Então vou guardar aqui as coisas Oi, curipe Nesse vídeo Eu só fui mostrar pra vocês Construindo A nossa casa Construindo Uma É Não vai ser uma mansão Porque eu vou construir O último detalhe E se eu fazer Ela tá explodindo Nenhum mapa? Calma aí Calma aí, gente Deixa eu botar aqui minhas coisas E sair pra botar meu móvel Você vai me ver Calma Aqui Ops Deixa o móvelzinho aqui Vai pegar Vai arrastar Pronto Botei aqui no baú Aí A gente vai terminar o vídeo aqui mesmo Mas O que que eu vou fazer aqui Eu vou terminar o vídeo aqui no quarto Aqui no quarto No quarto aqui Ah não Falta botar os detalhes aqui ainda Falta botar os detalhes pra melhor acabar o vídeo Aqui Aqui O arco e o flash eu vou pegar depois Então Ahn Ahn Vou botar aqui Isso aqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui O que que eu vou fazer isso aqui? Eu vou guardar, né? No meu baú aqui embaixo Aqui 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 Vou pegar Espera lá Aqui Aqui eu vou pegar isso aqui Aí eu vou pegar isso daqui Aqui O arco e esse daqui também Deixa eu não conseguir gravar a Grammy Porque tá dando as travadas Quando eu sempre Quando eu vou tentar gravar a Grammy Dá trava Dá Trava o jogo Ele já sai do jogo Então não tem como gravar Por isso que eu deletei os vídeos Que eu tava tentando fazer E Eu vou tentar ver aqui Se eu Alguma hora Tentar Conseguir, né? Botar Botar E Cadê o relógio? Aqui Sabia que ia vir Isso que acontece, gente Vem dois O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar Aqui Pronto Dá pra ver agora 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 vou botar aqui Como vocês podem ver Olha o bug Tem dois relógios, não tem? Aqui só tem um Então Então é um bug Que acontece aqui No jogo Então é isso Vamos Deixa eu fechar a porta Deixa eu fechar Essa porta aqui também Tá tudo certo Aqui no meu baú Tá, né? Deixa eu pegar Minha última Minha última Negócio aqui Pra gente ficar jogando E vai ficar jogando ainda E Pronto Pronto Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar O like O like Aí no vídeo E ativar as notificações Pra saber Qual Qual Dia que a gente vai gravar E quantas horas A gente vai gravar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Então é isso Tchau E falou